Fala meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse é o meu pessoal trazendo aqui para o canal mais um videozinho de react e hoje a gente vai reagir a mais um sonho do canal do Kaito hoje a gente vai reagir a escuridão, Deku Dark, Boku no Hero então enfim, esse Deku Dark eu sei que eu tomei, eu não cheguei a ler isso no mangá eu não leio o mangá de Boku no Hero há bastante tempo então vocês me falaram que esse Deku Dark na verdade eu tinha assistido um video aqui no canal, não lembro de quem, perdão aí mas ficou muito da hora, eu lembro em si e vocês falaram que isso passava no mangá mas pelo que eu estou vendo aqui, essa parte do mangá acabou chegando no anime então eu estou bastante ansioso para poder conhecer um pouco mais a fundo o porquê que ele vira esse Deku Dark eu sei que no vídeo mostrou algumas situações ali no outro react que a gente fez contando um pouquinho do porquê, mas sendo bem sincero eu não lembro então a gente vai descobrir de novo, novamente aqui relembrar o que a gente viu no outro vídeo nesse aqui eu imagino que dê para poder associar uma coisa a outra e vamos ver se aqui conta mais detalhadamente o porquê do Deku estar dessa forma Deku Dark, enfim vamos ver como que vai estar esse som e pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem curtem esse tipo de conteúdo, a gente tem uma meta de chegar a 3k de inscritos e para tornar essa meta subjetiva uma realidade eu conto com a ajuda de vocês e para quem quiser e puder fazer uma doação aqui para o canal no cantinho a gente tem um QR Code com uma chave Pix na descrição também vai ter essa chave Pix aleatória, copiada e colada então se você puder fazer uma doação aqui para o canal sabe que qualquer valor será de grande valia como eu falo nos outros vídeos aqui, infelizmente o nosso canal ainda não é monetizado então qualquer valor será de grande ajuda então sem mais enrolações, bora chamar o vídeo e ver como é que está isso aqui então em 3, 2, 1, vem vinheta let it go, meu povo, então pray, maroto, let's go pray, pray, pray nu é muita gente nu ai, tu te chamou tem que ter ouvido acordando nesse hospital agora o caos o mundo domina eles buscavam one for all então essas mãos são cumprimento conversando com antecessores chame de loucura mas eu já tomei minha decisão salvar tem a kushimura minha presença aqui é um perigo pra vocês obrigado por tudo mas adeus e ué caralho ah tá, eles estavam em busca dele entendi, agora entendi nossa, esse cara voltou, mano caralho porque só enxerga um decoubo escuro é que sororão abraça a escuridão tá, mano, olha aí é que da escuridão foi onde surgiu é sombrio é que eu tô aqui só pra não te ver jurar se eu desistir quem faz me salva é que da escuridão foi onde surgiu é sombrio caramba caramba que paria ué, e essa é a maior uma dos dois lados do certo bem mal herói é o vilão existe o romeio que tá bem no meio da guerra a reina esqueceu do meu nome então se jude a nós por favor para o foran detê mas o foran ele a matou diga porquê as últimas palavras sua localização cadê ele? caramba caramba Nossa, mano, tá certo que ele tem dito pra poder afastar os outros, mas pesado Caralho Caralho, mano, que foda Que foda, mano Tô aqui, velho Mano, que vibe diferente essa do Kai Parece que ia ter mais spoilers Literalmente, pensei que ia ter mais spoilers Mas eu gostei, porque vai ficar como um fator surpresa, digamos assim, na hora que eu de fato chegar nessa parte O que que acontece? Eu meio que comecei a reassistir Boku no Hero desde o começo Então, eu tinha parado ali no final da... No final, não Eu tinha parado logo depois que... Aquele herói número 2, que é o Hulk, se eu não me engano, né Ele meio que passa as informações pro Endeavor e tudo mais lá E, enfim, eles tentam... Eu não lembro direito o que que acontece, mas o Endeavor já tinha se tornado o número 1 O Endeavor já tinha... Se eu não me engano, foi no começo da quinta temporada que eu tinha parado É, exatamente onde eu tô agora, literalmente, é mais ou menos por ali Então, comecei a reassistir de novo, porque como tinha muito tempo que eu parei de assistir Eu falei assim, não, como vai lançar a sexta temporada quando eu comecei a reassistir Iria lançar a sexta ainda Então, eu falei, não, vamos começar a reassistir tudo de novo Eu e alguns amigos Então, a gente começou a assistir tudo de novo Pra gente poder já tá mais fresco na cabeça Pra poder até chegar nessa parte atual, né Digamos assim, então a gente chegou agora na quinta temporada Mas bem no comecinho dela Então, a gente vai terminar essa quinta pra poder passar pra sexta Então, eu acho interessante porque acaba, fica... Ainda continua existindo aquele fator surpresa, né Então, como eu já falei em vários vídeos aqui, eu não ligo pra spoiler Mas eu acho interessante também em alguns momentos Você ter aquela surpresa, assim, né De ter o primeiro contato ou algo acontecer ali Então, a gente tá na quinta temporada, bem no comecinho Então, eu vou ver se eu consigo terminar essa temporada Pra gente começar a sexta já, né Em grande estilo E, pessoal, aqui no final do vídeo eu peço pra vocês comentarem aqui Sugestões de vídeos, de canais, de react O que vocês querem que eu traga pra reagir aqui Eu sempre tô lendo o que vocês mais me pedem Sempre tento fazer um filtrozinho E no melhor tempoável possível eu tento trazer aqui no canal Então, comentem aqui Que eu sempre tô lendo A gente tenta fazer um filtrozinho e trazer aqui Então, eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até Tchau Tchau